Alô galera do meu canal, estou aqui dando uma manutençãozinha dos meus besouros, já fiz uma manutençãozinha, olha isso, olha isso, é uma maravilha. Só meus besouros, peda-grigante, logo vai ter tenebrinha aí com força, está colocando aqui um chuchu, caiu o chuchu, olha, é uma maravilha, e aqui os meus tenebros gigantes. Tirar esse chuchu, colocar um chuchuzinho novo, olha que maravilha. Olha a cor, até brilha, sinal que está saudável. Está vendo, olha o brilho. Olha essa, tudo embaixo do papelão. Vamos no ponto aí de pegar um estilapão, pegar um estilapão. Risca perfeita, apiapara. Olha aí, tudo por camada. Está vendo como eu fiz? São os tenebros gigantes. Vou estar colocando aqui agora um chuchu. Olha aí, coloquei um chuchu. E está pronto. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Tenebro gigante. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Fiscaria de julinho.